Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! É com muita honra que eu recebo o convite do meu amigo Bernardo Muneiro para falar para a turma AE do Colégio Barão de Rio Branco da cidade de Erechim sobre cotas nas universidades. Meu nome é Maurício Ribeiro, sou estudante, pesquisador e mantenho um canal no YouTube onde eu falo sobre diversos temas, curiosidades a respeito de história questões ligadas à política, bem como a defesa da fé católica e da ortodoxia. Para nós conversarmos a respeito das cotas nas universidades nós temos que, primeiramente, traçar o que veio através das universidades quais são as origens da questão universitária? A universidade nasceu na Europa e foi, na verdade, uma invenção católica feita pelo Papa Urbano II e a primeira universidade foi na cidade de Bolônia, na Itália onde muitos alunos ligados ao clero e também ligados a toda uma classe social de diversas camadas e níveis estiveram estudando. E naquela época, diferente de hoje as universidades tinham um prestígio gigantesco tanto que para você estar em uma universidade além de você ter um mérito você tinha que ter, inclusive, uma indicação de um clérigo de um Papa ou de uma pessoa ligada à igreja católica que escrevesse uma carta de indicação para vocês verem como que a questão das universidades sempre foi tratada com um zelo e com uma primazia gigantesca nos dias de hoje a universidade também deve seguir este modo ela deve seguir a excelência e a primazia no ensino bem como a preparação de seus alunos para a vida e a vida, meus caros, é um desafio diário é muito complicado você tentar entender tudo o que está acontecendo no seu mundo ao redor principalmente nesta fase que vocês estão vivendo que é uma fase de escolhas que vocês jovens estão tentando compreender mas é uma fase também de muito aprendizado e que também você necessita retirar com suor de sua testa o seu pão como fala em Gênesis 3.19 ou seja, é necessário nós conversarmos referente à meritocracia por que eu digo meritocracia? porque quando você fala a palavra inclusive meritocracia muitas pessoas, até os progressistas inclusive muitos que tentam desprezar essa palavra tentam taxar as pessoas que falam a respeito da meritocracia e a defendem como se essas pessoas fossem preconceituosas como se essas pessoas não quisessem que grupo A, B ou C participasse das universidades não é isso não é isso todos nós sabemos que os seres humanos são diferentes esse pensamento vindo do liberalismo inclusive da revolução francesa de querer moldar uma igualdade perante o ser humano isso daí é uma coisa muito complicada porque ninguém é igual a todo mundo o Maurício é diferente do João o João é diferente do Bernardo o Bernardo é diferente do José e por aí em diante você tem pessoas ricas e muito burras basta olhar na televisão para vocês verem a quantidade de estupidez que você tem na televisão feitas inclusive por pessoas que tem muito dinheiro e que são muito jumentas são muito burras como você também tem pessoas muito humildes pessoas que não tem poder financeiro algum e possuem uma destreza uma inteligência uma garra de conquista muito grande e por isso que a meritocracia deve ser utilizada no dia a dia inclusive para ganhar o seu pão de cada dia não apenas as universidades da questão inclusive de cada aluno ser diferente ter a sua prova a sua destreza sendo colocada em cada lugar como você deve ter em consciência que todas as pessoas são diferentes umas das outras por isso que essa questão de cotas nas universidades é uma coisa que iguala todo mundo ao mesmo nível despreza a questão natural que cada pessoa tem a sua dificuldade cada pessoa tem a a sua distribuição de pensamento enfim ignora-se isso daí e tenta se nivelar todo mundo nem que seja pelo princípio o mais estúpido do mundo se precisamos nivelar temos que nivelar todo mundo a um nível estúpido é isso que muitas dessas questões de nivelação da sociedade inclusive vindo desse pensamento liberal da revolução francesa de igualdade vindo também de fraternidade todos aqueles valores colocados liberais na sociedade colocam dentro da convivência da própria sociedade um aspecto um tanto enganoso porque todas as pessoas são diferentes e a vida não é fácil a vida requer muitos sacrifícios inclusive para chegarmos lá e também não adianta as pessoas idolatrarem as coisas cada pessoa tem o seu tempo tem a sua necessidade de aprendizado cada um diferente um do outro e como que se resolve essa questão dessas diferenças nada mais nada menos as pessoas estudarem têm o seu mérito assim você vai resolver a questão dessas diferenças não é colocando uma igualdade a força dentro da sociedade então é isso daí que eu tenho para passar para vocês a respeito dessas questões de cotas e boa sorte a todos nesse projeto agradeço ao Bernardo pelo convite e pela honra de estar falando a todos os seus amigos no colégio Barão de Rio Branco da cidade de Erechim um forte abraço fiquem com Deus salve Maria Maria